Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, foram votados na sessão ordinária 58 projetos de lei e na extraordinária outros 33. Uma das propostas trata da identificação biométrica na entrada dos estádios do estado do Rio. De autoria do deputado Carlinhos BNH, o projeto de lei determina a obrigatoriedade no sistema de identificação por biometria e de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum dos estádios de futebol, com capacidade superior a 15 mil pessoas, nos dias de jogos, com abrangência em todo o estado do Rio. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas. Hoje foi dado um grande passo para que a gente possa dar segurança aos torcedores que vão ao estádio de futebol e principalmente proibir o mau elemento, o criminoso de frequentar a arena de futebol. Isso aí já tem uma lei que entrou em vigor em junho agora, que daqui a dois anos, o governo federal fez essa lei que daqui a dois anos, todos os estádios de futebol no Brasil vão ter que ter a biometria. Então a biometria e o reconhecimento facial, ela vai dar mais segurança para as famílias que frequentam o estádio. E outra coisa importante também é de entender que isso aí vai proteger também o CNPJ das torcidas organizadas. Porque na verdade a torcida organizada, ela faz a festa no futebol e muitas vezes é punida por atitude de um elemento, de um local mais distante do estádio que acaba brigando, cometendo um crime e a justiça determina que proíba as torcidas organizadas de frequentar o estádio. Também recebeu parecer pela constitucionalidade o projeto de lei que autoriza o governo a implantar a política estadual de qualificação técnica para o jovem tutelado, o que vai ajudar adolescentes que estão abrigados a se ressocializarem através de uma profissão. Por meio desse projeto o poder executivo vai poder conceder incentivos fiscais às instituições de ensino técnico que concedam bolsas de estudos a esses jovens que já possuem uma vida difícil. Porque se não foram criados por seus pais, por algum infeliz motivo tiveram de ser retirados do seio de suas famílias para hoje estarem nesses abrigos. Então ele é um projeto de suma importância, essas instituições também terão de avisar aos adolescentes sobre essa oportunidade quando eles estiverem prestes a completar os 18 anos de idade. Então eu fico muito feliz por ver hoje essa proposição aprovada aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Com intenção de combater o racismo foi aprovado o Programa de Conscientização Recreativo. O projeto de lei é de autoria da deputada Verônica Lima e teve o parecer pela constitucionalidade aprovada pela CCJ. O racismo se materializa de várias formas na sociedade brasileira. É muito importante o projeto que a gente votou aqui hoje na CCJ, que é um projeto educacional e é um projeto também de conscientização, para a gente combater o racismo recreativo, que aparece nos momentos de lazer, nos momentos de recriação, e a gente precisa identificá-los e pedagogicamente trabalhar isso na sociedade. Premiar as empresas que respeitam o consumidor com um selo, tudo para incentivar os empresários a cumprirem o Código de Defesa do Consumidor e diferenciar aquelas que insistem em não cumprir o Código. A matéria teve o parecer pela constitucionalidade aprovada e segue para a votação em plenário. Na realidade, o grande motivador desse projeto, além das boas práticas do direito do consumidor, foi uma iniciativa, meu irmão, o vereador Rogério Amorim, foi secretário de Estado justamente da pasta da defesa do consumidor. E ali eu pude acompanhar de perto as ações protagonizadas por ele, pelos servidores do PROCON e, sobretudo, na defesa daquelas empresas que querem andar dentro da lei, que defendem o consumidor, que adotam boas práticas. Então, nada mais é do que um reconhecimento a essas empresas que a gente sabe que há empresas que são inimigas do consumidor. Por outro lado, há empresas que respeitam estritamente o que está disposto, não só no Código do Consumidor Nacional, mas também nas leis estaduais que dispõem sobre a relação consumirista. Portanto, é aqui uma consagração dessas empresas, aprovada na CCJ e que segue para a plenária.